Fala família! Luiz do Cunara! Tem uma promessa pra ser realizada pra vocês que eu fiz há um pouquinho de tempo atrás só que chegou a hora de realizar isso daí É utilizada para filhotes por isso eu vou fazer esse vídeo falando sobre filhotes e um vídeo futuro falando sobre cães adultos Quem aí não tem problemas de ensinar xixi e cocô pro seu cachorro já adulto? É pessoal, esse problema é muito recorrente Muitas pessoas aqui do canal perguntam isso e chegou a hora de responder pra vocês como fazer isso acontecer com muita facilidade Mas antes de tudo, não deixe de se inscrever aqui no canal acionar também o sininho de notificações pra ficar por aí de todo o conteúdo que eu posto pra vocês E claro, não deixe de avaliar esse canal deixe o seu like é muito importante pro crescimento da gente E como um presentão pra vocês que sempre estão super engajados aqui no canal assistem o vídeo até o final lá no finalzinho vai ter uma dica super legal de como transformar o xixi e o cocô num comando específico e fazer com que eles sempre façam o xixi e cocô quando a gente pede pra eles E agora sim, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz pra ensinar pros nossos cães já adultos a fazerem xixi e o cocô dentro de casa, no lugar correto seja num jornal, seja no quintal da sua casa na varanda do seu prédio e até mesmo na fraldinha, pessoal existem algumas ferramentas que a gente vai precisar utilizar pra ensinar pros nossos cães já adultos a como fazer o xixi e o cocô da maneira correta que são muito importantes pra que dê certo de uma maneira bem legal e até mesmo com um intervalo bem rápido de sucesso a caixa de transporte é uma delas a guia de treino é essencial também pra que a gente possa direcionar pro lugar correto e qual o lugar desejado onde o cocô e o xixi vão acontecer o material em questão que vai ser destinado pra se transformar num banheiro mesmo seja o jornal, seja uma fralda seja o quintal inteiro ou até mesmo uma varanda um pouco mais restrita é muito importante também que seja selecionado previamente pra que a gente não confunda a cabeça do nosso animalzinho no meio do processo acontecendo os produtos de limpeza que vão ser utilizados pra deixar o ambiente onde não vai ser o banheiro bem marcadinho como lugar de limpeza e também os produtos que a gente vai utilizar no local que vai ser o banheiro em si são muito importantes também pra que a gente não confunda a cabecinha deles nesse momento e os horários do dia que são essenciais pra gente saber onde que o metabolismo dos nossos cães vão estar trabalhando de maneira eficiente pra que ele tenha muito mais facilidade de fazer o xixi e o cocô sob o comando e fazer com que todo o processo também seja muito mais facilitado pra que tudo isso dê super certo aqui no canal já tem vários vídeos explicando cada um desses pontos que eu citei é só acessar o card aqui em cima que vocês já vão ficar por dentro mas vamos lá qual que é a primeira coisa que a gente precisa saber pra que a gente tenha êxito total na hora de ensinar o xixi e o cocô pros nossos cães já adultos o primeiro ponto cães que estão na fase inicial da vida deles não tem vícios e manias e um cachorro já adulto tem muitos vícios e muitas manias por isso a gente vai precisar atuar com muita repetição paciência e atitude e pra que isso dê certo a gente vai precisar trabalhar muito a questão das correções e também o direcionamento pro local correto tem um cardzinho aqui também vocês poderiam acessar como fazer isso tendo isso em mente agora é hora de começar a praticar com os nossos cães já adultos como fazer com que ele chegue até o local que a gente deseja que ele faça o xixi e o cocô e acerte cada vez mais mesmo ele com alguns vícios e manias já pré-estabelecidos se atentar aos horários do dia e saber como que está funcionando o metabolismo do nosso cão no horário que ele quer fazer o xixi e o cocô é imprescindível, pessoal sabendo então os horários quando nossos cães descansam dormem os horários também que eles vão se alimentar e os horários que eles vão acabar praticando algum tipo de exercício é essencial porque pós esses horários específicos eles vão ter uma facilidade muito maior de querer fazer xixi e cocô assim fica muito mais fácil a gente direcionar pro lugarzinho que a gente quer com uma leve restrição e aí sim eles vão fazer tudo aquilo que a gente quer da maneira correta, no lugar correto, na hora que a gente tanto deseja saber selecionar o material correto, mais desejável pelo seu animalzinho também é bem importante, pessoal porque muitos cães vão preferir fazer em fraldas outros já vão preferir fazer no jornal muitos deles gostam de fazer na grama especificamente outros em areia, outros na madeira tem muitas coisas que a gente pode selecionar como base, a gente sempre tenta ensinar na fralda porque fica muito mais fácil, muito mais higiênico e com uma praticidade gigantesca pra quem mora em apartamentos porém, se você selecionar o que ele tem mais facilidade no começo e conseguir ir migrando ao longo do tempo pro material que você deseja tudo vai ficar muito melhor o aprendizado vai ficar muito mais fácil então a gente sempre busca fazer uma coisa muito mais fácil pro cachorro no começo pra depois ir dando uma leve dificultada até chegar no ideal no ponto que a gente tanto quer e qual a grande importância das caixas de transporte nesse processo? elas são muito legais pra gente poder passar a ideia de restrição de espaço pra um cachorro que já é adulto se ele fosse filhote seria muito mais legal o cercadinho ou ter um lugar específico na casa só pra ele pra ele poder acertar com cada vez mais frequência só que a caixa de transporte vai ajudar muito a gente porque a gente vai conseguir controlar um pouquinho o ambiente onde nossos cães vão estar vou ter a facilidade de colocar essa caixa de transporte em qualquer lugar da sala até mesmo do nosso lado do sofá enquanto estamos vendo um filme esperando com que a gente chegue no momento certo pra que eles façam xixi e cocô e aí o momento que a gente tanto deseja a gente direciona eles até o lugar correto e ele faz sob comando ou até mesmo com muita naturalidade e a gente reforça aquilo mostrando que ele fez certo e aquilo vai acontecer com cada vez mais facilidade muito mais repetições e aí sim chegamos no ponto que a gente tanto quer e eu gosto bastante da caixa de transporte num ponto específico porque a gente pode usar ela pra várias coisas e na questão higienização realmente ajuda demais lembrando sempre a caixa de transporte requer um certo treino pra que nossos cães fiquem muito confortáveis lá pra Texas e pra Nevada a caixa de transporte é algo essencial aqui em casa elas adoram elas dormem lá dentro tendo a caixa aqui na sala elas sempre vão procurar a caixa mesmo com um sofazão inteiro pra elas isso porque a associação que a gente faz durante o treino de caixa de transporte faz com que eles entendam que lá é um lugar muito bacana muito gostoso confortável e passa aquela ideiazinha de toca onde nossos cães e os canídeos em geral adoram ficar e adoram habitar e agora que já sabemos os horários e o metabolismo como funciona durante o dia nos nossos animais também sabemos qual o material correto pra poder utilizar pra que eles tenham mais facilidade de fazer xixi e cocô aonde a gente quer e na hora que a gente quer também lembrando que a caixa de transporte já é nossa aliada só falta então direcionar os nossos cães pro lugar que a gente tanto deseja pessoal pra isso a guia como seu próprio nome já diz a guia vai conseguir fazer isso pra gente com uma facilidade tremenda vai guiar os nossos animais os nossos cães pra onde a gente tanto deseja que aquilo aconteça e assim pessoal sendo ele um adulto ou até mesmo um filhote a hora que a gente chegar no lugar desejado vamos ficar lá um pouquinho dar o tempo pra que tudo aconteça com muita naturalidade sem estresses sem tentar pressionar sem tentar acelerar nem nada tudo vai acontecer com muita naturalidade o xixi vai sair o cocôzinho vai sair e eles vão ganhar um reforço muito legal percebendo assim que toda vez que esse processo inteiro que a gente acabou de falar acontece coisas boas vão acontecer também e a vida segue muito bem praticaram? dá pra fazer isso acontecer com muita facilidade? dá né galera? só que faltou ainda um ponto específico muito importante e que se ele falhar assim como qualquer um dos outros nada disso vai dar certo que é a hora da limpeza que se falhar assim como qualquer um desses pontos específicos falharem também nada disso vai dar certo é a parte da limpeza da nossa casa quais os produtos que a gente vai poder utilizar no lugar do banheiro e quais os produtos que a gente vai utilizar no lugar onde não é banheiro da casa isso é muito importante galera temos que ter uma ideia em mente que se a gente limpar a casa inteira com o mesmo cheiro os nossos cães vão perder a referência da onde eles podem fazer o xixi e da onde eles não vão poder fazer xixi e assim nada desse processo vai dar muito certo vai ser muito mais demorado nossos cães podem se perder e perder o interesse em aprender então no local onde vai ser o banheiro é importante que tenha muito mais cheiros referentes a eles do que cheiros de limpeza e assim é legal que a gente use um produto um pouco mais neutro pode ser um sabonete neutro pode ser um desinfetante leve mas nada de passar um produto que vai tirar totalmente o odor dali fazendo com que nossos cães não tenham referência alguma naquele local já no restante da casa e até mesmo no momento das correções é imprescindível que a gente utilize um produto que realmente vai eliminar odores e assim vamos criar dois polos na casa limpeza e banheiro e é importante que isso aconteça porque daí para os nossos cães vai ficar muito mais fácil o entendimento geral de quando, onde e qual a maneira correta de fazer xixi e cocô trabalhoso né? mas é muito mais fácil do que parece pessoal, espero que vocês possam praticar muito dentro da casa de vocês e conseguirem o êxito com essa questão que é essencial para a boa educação dos nossos pets em geral não deixem de acompanhar todo o conteúdo exclusivo que eu sempre posto no meu Instagram temos o grupo e a página do Facebook também que eu sempre posto conteúdo por lá também voltamos também com o nosso grupo do WhatsApp desce a telinha aqui então um pouquinho vai nas descrições, acessa os links me segue no Instagram acompanha o nosso grupo do Facebook nossa página também fique por aí de todo esse conteúdo pet que eu gosto de passar para vocês e como prometido, para todos vocês que ficaram até o final desse vídeo chegou a hora de falar um pouquinho de como transformar o xixi e o cocô num comando específico e é muito simples pessoal agora que eles já ficaram na casa de transporte a gente já alimentou na hora certa a gente colocou eles para dormir no momento correto também eles já praticaram um leve exercício vamos pegar a guia, direcionar para o lugar certo no finalzinho, se a gente fala xixi e cocô num momento específico onde eles já estão programando para fazer eles começam a fazer uma leve associação que o comando verbal significa uma ação que eles estão fazendo com o passar do tempo, com muita repetição, paciência e atitude isso vira um comando e aí pessoal, vocês vão ter ensinado o melhor comando e que praticamente todos os cães deveriam saber que vão facilitar muito a sua vida e é isso aí espero que vocês tenham aproveitado muito aprendido também coisas muito legais para colocar no dia a dia dos seus cães aí na casa de vocês não deixe de curtir esse vídeo deixar nos comentários o que vocês acharam e as experiências de vocês que é muito importante para eu poder trazer novos conteúdos para vocês também pessoal vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal tchau, tchau